Olá pessoal, vamos fazer um octógono regular inscrito numa circunferência ou a divisão da circunferência em 8 partes iguais. Para isso, começamos por fazer uma circunferência. Após a circunferência, fazemos as duas operações que seriam necessárias para fazer um quadrado, isto é, um diâmetro e um segundo diâmetro perpendicular ao primeiro. Depois de traçar o primeiro diâmetro, vamos, com a ajuda do compasso, fazer a mediatriz deste diâmetro para que possamos fazer um segundo diâmetro perpendicular ao primeiro. Para isso, abrimos o compasso mais de metámetro, fazemos dois pequenos arcos e repetimos a operação do lado contrário. Depois, pelas duas interseções resultantes, fazemos passar o segundo diâmetro. Cá está eu, cá estão os dois diâmetros perpendiculares que formariam um quadrado. Agora o que temos que fazer é determinar uma bissetriz deste ângulo e outra deste ângulo. Para isso, abrimos o compasso mais de metade do arco de círculo entre estas duas retas. Temos a ponta seca nesta extremidade, abrimos o compasso mais de metade deste arco e fazemos um pequeno arco. Sem levantar a ponta seca, fazemos um arco do lado contrário. Depois, mudamos a ponta seca para aqui e voltamos a fazer um pequeno arco, que cruza o primeiro. Depois, mudamos a ponta seca para aqui e voltamos a fazer um pequeno arco. Agora já estamos em condições de passar um terceiro diâmetro. E repetimos a operação deste lado para passar o nosso quarto diâmetro. Posto isto, já temos os oito pontos do nosso octógono. No centro, temos o O de origem e aqui podemos ter o A, B, C, D, E, F. Faltam-nos agora unir os pontos. O de origem e aqui podemos ter o nosso quarto diâmetro. regular inscrito numa circunferência ou a divisão da circunferência em oito partes iguais. Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem aí um like e subscrevam o canal. Tchau!